Amigos da Rádio Catamarã, no dia 31 de maio foi mais um dia de ação social de realizar mais uma tarefa designada pela família Catamarã que é justamente atender e cuidar das comunidades o programa Povo de Terreiro esteve pessoalmente levando o madeiramento para a reforma da casa do Felipe, do bairro Ponta Grossa lá da estrada da Ponta Grossa, onde a liderança é a nossa querida Maria onde nós podemos também levar mais algumas cestas básicas foi uma ação muito importante, importante ver a felicidade das famílias que receberam o auxílio a ação social é muito importante porque a sociedade é formada por pessoas que precisam de cuidado e precisam de atenção e mais uma vez a Rádio Catamarã cumpre com seu papel junto com a juventude de terreiro e o comitê Ajeumbó do programa Povo de Terreiro então axé para todos e eu, Babadiva de Amajá, me senti muito honrado em participar dessa ação aqui Obrigado.